Para garantir uma vida saudável, o primeiro passo é cuidar do seu coração. No Amaral Costa, a saúde do seu coração está nas mãos de profissionais altamente capacitados e em constante atualização. Em nossas unidades, você realiza desde os exames preventivos de rotina até exames mais complexos para uma visão completa da sua saúde. Um diagnóstico rápido dos casos mais simples aos mais complexos. Estamos aqui para que você cuide da saúde do seu coração com conforto, tranquilidade e segurança. Amaral Costa, 65 anos ouvindo você.